Os equipamentos são antigos, já representaram o que há de mais moderno na fotografia. A maioria ainda funciona. Essas duas são as queridinhas do André. Formado em design, o bauruense usa a percepção artística na composição dos retratos e na contramão do digital se especializou em fotografia analógica. Eu saia a fotografar por uma hora e depois eu passava duas, três horas no computador, entendeu? E como eu já trabalho com computador, eu sou designer, né? Eu achei que esse hobby de fotografia, ele ia me deixar fora, explorando, né? Conhecendo outros lugares e não necessariamente sentado ali no computador. Para ampliar uma foto, André tem que digitalizar o negativo. Ele mesmo revela os próprios filmes. Desenvolveu uma técnica com produtos que a gente encontra no supermercado. Revelar custa caro, custa dinheiro, né? Hoje em dia, em alguns lugares aqui em Bauru, você espera uma semana para revelar um filme, sabe? Então, eu pensei, bom, será que não existe um processo alternativo para revelar a fotografia? E pesquisando na internet, eu encontrei o Cafenol, né? O que é o Cafenol? O Cafenol nada mais é do que um líquido de revelação fotográfica, mas ele é feito com elementos que você encontra no mercado. Então, você usa vitamina C, você usa café, né? Café solúvel e barrilha, que é aquele elemento de regular o pH da água da piscina, sabe? Nos registros, objetos em trabalhos artísticos. As preferidas são essas. Cidades que visitou, pessoas que cruzaram o caminho do bauruense e foram eternizadas. De volta ao Brasil, após morar cinco anos na América Central, André já percebeu que é mais difícil desenvolver a fotografia analógica por aqui. Equipamentos são caros e a dificuldade de encontrar filmes é ainda maior. Por isso, cada foto tem que ser bem pensada. No Brasil é complicado, né? Porque qualquer coisa que você precisa comprar, assim, de específico, custa muito caro. Na pegada raiz da fotografia, o Luiz é outro apaixonado pela arte em sua forma analógica. Dá pra ver na pele, né? No pequeno laboratório que montou em casa, guarda equipamentos como esse ampliador da década de 60, que ainda funciona. Também é nesse espaço que Luiz revela os negativos em vidro ou metal. Processo primitivo, igual ao período em que a fotografia foi criada. O fotógrafo não era apenas um fotógrafo, não tinha o material pronto, não tinha o filme pronto, material pronto, que ele chegava, fazia o clique e a imagem estava pronta. Ele tinha que entender de tudo, desde a construção da câmera, da escolha das madeiras que ele ia fazer pra construir a câmera, pra ter uma maior durabilidade, entender da ótica pra ele construir as suas lentes, montar ali qual lente seria ideal pra aquela câmera que ele está construindo, as reações químicas, produtos químicos, né? Aposto que você já viu um equipamento como esse em filmes ou desenhos. Essa aqui é a verdadeira Lambi-Lambi. Só que essa é bem especial, porque o Luiz que construiu. Ele usou equipamentos e peças de outras câmeras, fez adaptações e esse aí é o resultado. Você ficou curioso pra saber como é uma foto Lambi-Lambi, né? Então, confere aí. Alguns segundos de exposição, mais alguns minutinhos de revelação dentro do equipamento. O resultado é esse aí. A foto é bem diferente da nitidez que estamos acostumados hoje em dia. Seja de forma analógica ou digital, o que importa é manter a arte viva. Graças ao surgimento da fotografia, que a gente teve arte moderna, que a gente teve várias coisas, né? Que estão ali no início do século XX. E aí a fotografia analógica acaba correndo um processo semelhante. Com o surgimento da fotografia digital, que possibilita a fotografia de uma forma mais prática, da forma mais rápida, quando isso é necessário, né? Você tem a liberdade, né? Você tem a alforria aí da fotografia analógica pra você poder experimentar, pra você poder testar. Olha, gente!